Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, YouTube AniMarxDigital E no vídeo de hoje nós vamos fazer um canal de dicas de finança Para dois países ao mesmo tempo, simultâneo E tudo junto e misturado Mário, explique isso melhor Eu vou explicar Nós já temos a inteligência artificial de tudo quanto é tipo hoje Então, eu preparei um vídeo de hoje Onde nós vamos criar um canal de dicas de finança E eu vou explicar durante o vídeo por que de dicas de finança Logo em início vocês já vão entender o porquê Vai ser para dois países simultaneamente Ué, já apareceu aquele negócio do YouTube De colocar já o áudio, subir o áudio e fazer Não, ainda não, ainda não ficou liberado para a gente Como eu falei nos vídeos anteriores O que acontece é o seguinte Com as inteligências todas nós temos essa possibilidade Então vamos fazer o seguinte Vocês vão entender na prática Vocês vão fazer um canal para o Brasil e para os Estados Unidos ao mesmo tempo Dois canais na verdade Vão ser dois canais com um assunto Mas com um trabalho praticamente de um só Vamos lá? Mostrar para vocês Primeiro eu vou vir em um bloco de notas Hoje vai ser um pouco diferente Porque eu já adiantei várias etapas Eu vou mostrar todas as etapas, tá? Não vou pular nada Mas eu já adiantei Para a gente não ter que ficar aqui esperando O chat GPT Ele processar tudo Eu já processei tudo Mas eu vou mostrar como eu fiz O título seria esse aqui Não é o título, né? Que vai no vídeo todo Porque nem vai caber Criar canal no YouTube 100% automático De dicas financeiras Para o Brasil e Estados Unidos Com o chat GPT Utilizando também o Clipchamp E o Steveye Ou Pictureye O Steveye Eu já usei a inteligência artificial do Steve Já em dois ou três vídeos Já mostrei para vocês como funciona Hoje eu vou mostrar para você o Pictureye Que é outro que eu utilizo também Ele é mais voltado para fora do Brasil Você pode transformar ele também Na língua portuguesa Mas ele é mais voltado para fora do Brasil Também é gratuito Limitado Vocês vão conhecer tudo A partir de agora Então, primeiro de tudo Já está pronto O meu roteiro Em português Está pronto O meu roteiro Em inglês Chamadas para só Está tudo pronto aqui Mas como é que eu cheguei a isso? Vamos para o chat GPT Que eu vou mostrar para vocês Aqui no chat GPT Tudo começou assim Eu fui perguntar para o chat GPT Quais são os nichos no Brasil Para criar um canal no YouTube Com maior ganho no AdSense Eu vou fazer um vídeo também sobre isso E aí ele me deu a resposta Eu vou ler um pouco das respostas hoje Do chat GPT Eu acelerei o processo lá Para exatamente poder fazer isso Existem diversos nichos no Brasil Que podem gerar ganhos significativos Na AdSense do YouTube Alguns exemplos são Entretenimento Dois Tutoriais Três Games Quatro Saúde e bem-estar Cinco Modelo e beleza E viagens Então ele me deu nichos Que podem dar dinheiro na AdSense Mas não era isso exatamente que eu queria Eu tive que reformular minha pergunta Porque o chat GPT A gente tem isso A gente tem que saber perguntar para ele A gente tem que acertar na pergunta para ele Para ele poder dar a resposta que a gente Tanto quer Eu já expliquei isso outras vezes Aí eu botei Quais os nichos do YouTube E no Brasil Que mais pagam AdSense Para eu saber Eu quero trabalhar Eu quero criar um canal agora Do melhor nicho do Brasil Lembrando sempre que o chat GPT Ele tem informações precisas até 2021 Eu não linkei ele dessa vez ao Google Eu deixei ele com as informações até dezembro de 2021 As respostas foram Os nichos do YouTube no Brasil Que mais pagam AdSense Pode variar dependendo de vários fatores Como a demanda do mercado A concorrência A relevância do público E a qualidade do conteúdo No entanto Alguns nichos que geralmente Tem um bom desempenho Ou desculpa Tem um bom potencial de ganho São Finanças e investimento Tecnologia Negócios e empreendimentos Educação Saúde e bem-estar Eu já sabia Mais ou menos disso Pode ter uma alteraçãozinha aqui Saúde e bem-estar Está subindo um pouco Educação também Negócio e empreendimento Vem caindo um pouco Mas Finanças e tecnologia São os que mais pagam mesmo Disparado ainda no Brasil Eu aproveitei isso aqui É importante lembrar Que o sucesso do canal do YouTube Não depende apenas Do nicho escolhido Mas também da qualidade do conteúdo Da consistência de produção de vídeo Da capacidade de engajar E fidelizar o público Ok Eu aproveitei aqui E coloquei embaixo E nos Estados Unidos Só isso que eu coloquei Aí ele foi Nos Estados Unidos O nicho do YouTube Que mais pagam AdSense Geralmente estão relacionados A temas Que tem uma grande demanda De mercado E atraem o público Com alto poder aquisitivo Alguns exemplos Dispopulares Ou seja Nos Estados Unidos Ele já é mais objetivo O que fatura Nos Estados Unidos Poder aquisitivo Finanças pessoais E investimentos Brasil Finanças e investimentos Aqui entrou Só o pessoais Tecnologia Brasil tecnologia Terceiro lá Fitness e saúde Que é o nosso quinto Que é saúde e bem-estar Quarto modo de beleza Que não está entre os cinco primeiros Quinto entretenimento Que também não está O Brasil é muito forte No entretenimento Mas engraçado Ele não está entre os cinco Que pagam mais Então aproveitando No Brasil É finanças e investimentos E nos Estados Unidos É finanças pessoais e investimentos Eu pedi para o chat GPT Continuar A minha trajetória Qual é o melhor investimento Em comum Para colocar Simultaneamente O meu dinheiro No Brasil E nos Estados Unidos Já que eu quero Que o meu objetivo Nesse vídeo É criar Dois canais Com apenas um roteiro Com apenas Uma montagem Ou duas montagens Mas que seja rápido Que dê Uma mesma finalidade Então Eu fiz isso Ele me respondeu A escolha Do melhor investimento Para colocar Seu dinheiro Simultaneamente No Brasil E nos Estados Unidos Dependerá Dos seus objetivos Financeiros Perfil de investidor E do montante De dinheiro Que você pretende investir No entanto Algumas opções Podem ser consideradas São ETFs Fundos de investimento Ações de empresas Brasileiras e americanas Títulos públicos Aí de novo Ele vem explicando É importante Lembrar Que qualquer investimento Envolve risco Que é fundamental Estudar e avaliar As diferenças As opções Antes de tomar Uma decisão Além disso É importante Buscar a ajuda De um profissional Qualificado Para orientar Sobre as melhores Escolhas Para o seu perfil De investidor Ok Beleza Feito O corpo do vídeo Já Eu pedi Um vídeo Um texto Um artigo Um roteiro Para Qual o melhor Que ele me dissesse Qual o melhor Investimento No Brasil Para os Estados Unidos Ele já me deu Agora nós vamos Continuar Nós vamos criar Agora O nosso vídeo Lembra que eu falo Sempre do toque humano Que a gente tem que dar Ué Mario Mas não é tudo automatizado Não é a máquina Que está te dando o toque Sim A máquina está me dando O texto E eu estou pedindo Algumas coisas Que eu quero Para o meu vídeo Eu sempre faço isso Você que é meu inscrito Sabe disso Não é meu inscrito Aproveita o momento Se está até agora Porque está interessado no assunto Se inscreva Ative o sininho E todos Dêem um like Para não perder a viagem Eu vou voltar para lá E agora eu vou pedir Uma introdução Para esse vídeo E vou pedir Uma conclusão Para esse vídeo E nós vamos Começar a montar Os nossos dois canais Brasil Estados Unidos Retornando Aqui no nosso GPT Eu pedi Crie uma introdução Entusiasmada E confiante Para este script Onde você irá dar Dicas preciosas De investimento E desde já Peça a inscrição No canal Ah, ele criou Olá pessoal É com muita empolgação E confiança Que eu trago para vocês Hoje algumas dicas Preciosas de investimento Se você está em busca De forma de fazer Seu dinheiro render mais Fique atento Pois as informações Que eu vou compartilhar Aqui podem mudar A sua vida financeira Eu sei que investir Pode parecer Intimidador e complicado Mas com as orientações Corretas E um pouco de dedicação Qualquer pessoa Pode aprender a investir De forma inteligente E rentável E é por isso Que eu criei este canal Para ajudar vocês A entender melhor O mundo do investimento E alcançar seus objetivos financeiros Então Se você ainda não se inscreveu No canal Aproveite agora Se inscreva Para não perder Nenhum dos nossos conteúdos Vamos juntos Desvendar os segredos Do mercado financeiro E conquistar a liberdade financeira Essa é a introdução Vocês notem Que eu não coloquei aqui Quando eu pedi Eu não pedi Para fazer uma introdução Para Brasil e Estados Unidos Diferente Eu pedi para fazer uma introdução Para um script financeiro E ele fez Ou seja Vai servir para os dois No final Eu posso até pedir Uma coisa individual Mas eu pedi Da seguinte forma A conclusão Eu pedi assim Faça uma conclusão Convincente do script Informando que o nosso canal Terá vídeos semanais Sobre o assunto Finanças no mundo E peço like A ele Deu a conclusão E assim chegamos Ao final deste vídeo Cheio de informações Valiosas sobre investimento Espero que você tenha Aprendido muito E que esteja se sentindo Mais confiante E preparado Para começar a investir De forma inteligente Lembre-se Sempre que investir É um processo contínuo E que requer disciplina Paciência E um conhecimento Sólido sobre o assunto E é por isso Que estaremos aqui Todas as semanas Trazendo para você Mais conteúdo Sobre finanças no mundo Então se você gostou Desse vídeo E quer continuar Aprendendo conosco Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever em nosso canal Para não perder Nenhum dos nossos próximos vídeos Estaremos juntos Nessa jornada Em busca de uma vida financeira Mais própria E mudante Até a próxima Ok Tudo pronto O que nós vamos fazer Vou pegar A introdução Vou copiar Levar para o bloco de notas Ok Eu já levei isso tudo Vou pegar O corpo todo Vou levar para o bloco de notas E posso dar uma melhorada aqui Eu vou dar uma modificada aqui A escolha do melhor investimento Isso aqui a gente muda Para poder fazer o contexto E vou pegar A conclusão E vou levar para o bloco de notas Vamos lá no bloco de notas Para ver como é que ficou Então vamos lá Como é que ficou A introdução Eu não mexi Nenhum Olá pessoal Com muita empolgação e confiança E aí quando ele começa aqui Eu botei Mas lembre-se Realmente eu repeti O lembre-se Que ele faz na conclusão Eu trouxe para cá A escolha do melhor investimento Para colocar o dinheiro Para colocar o dinheiro Para colocar o dinheiro simultâneo Aqui em português Selecionei Ele até aqui Dei um copiar E levei de volta E levei de volta para o GPT Vamos ver o que eu fiz lá Eu vim aqui e pedi Traduzam esse script A seguir completo Sem perder o sentido Para o inglês dos Estados Unidos Aí eu coloquei o script E ele traduziu Está toda a tradução aqui Certinho Os parágrafos todos Eu simplesmente copiei E colei no meu bloco de notas Então ficou aqui O meu texto em português E aqui em inglês americano Então eu já tenho Os dois textos Eu já tenho os dois scripts Agora vamos partir para a prática Então na prática Como que nós vamos fazer na prática Nós vamos pegar o texto Aqui em português Nós vamos selecionar ele E vamos levar ele para o ClipChamp Lá no ClipChamp Ele vai transformar O texto em áudio Só que eu não vou fazer o vídeo Em português no ClipChamp Porque aqui no canal Eu já fiz uns 15 vídeos No ClipChamp em português Eu já fiz até em inglês Mas em português Já fiz uns 15 vídeos Tem até um vídeo Só explicando Como é que faz ClipChamp Então eu não vou passar Por esse processo no português Mas eu vou fazer O passo a passo com vocês No Picture Eye Lá do inglês Por que que eu escolhi esse Dessa vez? Poderia ser o Steve Eye também O Steve Eye Que eu uso sempre Porque o Steve Eye Fica até mais fácil Para manejar Mas esse Para o inglês Eu gostei muito Desse Picture Eye Ele é limitado Para caramba Mas a gente sempre Dá aquele jeitinho Então agora Nós vamos vir aqui Voltar para o meu bloco De notas Vou selecionar primeiro O texto Eu não vou pegar Ali em cima Que ali é o título Do meu arquivo Vou copiar E vou levar para o ClipChamp Estou aqui com o meu ClipChamp Criar um vídeo Vou vir em gravar E criar Conversor de texto Em fala E aqui Vou dar um Ctrl V Do tamanho normal E vou mandar salvar a mídia Não vou nem fazer prévia Que eu sei que a voz Do Antônio é boa Para acelerar o nosso processo É só para vocês entenderem Como Vocês podem Pegar esse áudio E levar para outro lugar Eu já fiz isso também Mas ficou em dúvida Eu tenho um questionamento No comentário Que teve dúvida Deu 4 minutos e 6 Você pode criar Aqui mesmo Trazendo as imagens Ou você pode pegar Esse áudio Se você quiser legendar E levar para algum lugar Porque eu vou dar Um exemplo rapidinho Também como você pode Fazer isso Então aqui está o áudio É com muita empolgação E confiança Que eu trago para você O áudio Pronto Você pode Fazer as imagens fora Trazer para cá Encaixar com esse áudio Ou você pode Usar A extensão Que eu tanto falo Que é o Chrome Audio Capture Gente Também já tem vídeo Aqui Como pegar essa extensão Se não é só Você escrever No Google Story Chrome Audio Capture Que vai aparecer Você coloca ela Dá start aqui Start aqui Olá Pessoal E ele vai gravar E se for continuar O vídeo Sem problema nenhum Ele vai estar gravando Minha voz não vai estar Interpreendida em nada Porque ele só grava O que está dentro Do computador Ele acabou aqui Basta você salvar Para captura E aqui salvar De novo Dá um nome Para o seu arquivo Já está aqui Finanças Você fica com ele Salvo dentro Do seu computador Ué Mário Mas e agora O que eu faço Com esse áudio Deixa esse áudio Guardado aí Porque eu falei Para vocês Que eu vou fazer Dois canais Dois vídeos 100% automatizados Já estou aqui Com o meu Picture Aberto Tá certo Já usamos GPT Já temos tudo Vamos voltar No meu bloco De notas Nós temos que fazer Uma coisa agora Para o Picture O ideal É você diminuir Esses parágrafos Porque ele vai Transformar cada linha Em uma cena Como eu não entendo O inglês Mas qualquer coisa Universal Quando tem ponto É para você Dar uma pausa Eu vou separar Por ponto Tem ponto Separei Aí você vai lendo tudo Isso é um trabalho Que você vai fazer Vou adiantar o vídeo E a gente já volta Mas preste atenção Tem ponto Separa Tem ponto Separa Separei tudo Aí vai ter um Que vai falar assim Pô, Mário Tu mandou bem não Tu mandou Que eu não ia trabalhar não Que eu ia pegar E colocar lá Ia pegar e colocar Sem poder fazer O copia e cola Aqui também, tá Sem fazer isso que eu fiz Sem parar a pontuação E o programa lá Ia fazer essa separação Mas quando o programa lá Faz essa separação Por muitas vezes Não fica a cena compatível Não fica assim De uma forma homogênea Você separando assim Vão ficar várias cenas Perfeitas Perfeitas A gente vai ver também Se vai ficar perfeito Mas Vamos no passo a passo Agora você vem Copia todo esse Texto aqui Opa Só não pode ter Em inglês, americano Tá copiado aqui Hello Copiar E vou levar lá Para o picture Ia falar Steve Eye Tô acostumado com o Steve Eye Eu ia falar Steve Eye Ah, mas antes Nossa, tá coçando minha vista Pera aí Antes de Da gente Colar o texto Eu tenho que explicar Como é que você chega aqui Você pode vir aqui no Google É simples Picture Aí Dá espaço Enter Vai aparecer as opções Você não pega nunca os anúncios Aqui ó Picture Eye É esse aqui Você clicou aqui Ele vai abrir No meu caso Ele já tá abrindo Pedindo meu login Vou traduzir aqui Para o português Eu gosto de traduzir em português Ele tá dando aqui Teste grátis e tal Conexe Porque eu já fiz login Aí ele vai pedir Que ou conecte Ou abra Uma conta A conta é simples É muito simples Você vai criar uma conta Que comece gratuito Ah, nenhum cartão de crédito é necessário Tá? Precisa avisar isso Nenhum cartão de crédito é necessário Ele tem os planos dele Daqui preço Eu vou falar logo isso Porque muita gente pergunta Mas é a parte paga Tenho Teste grátis Comece agora Você não precisa fazer nada Você tem plano O plano padrão Que é 20 dólares por mês Dá direito a 30 vídeos Com 10 minutos cada vídeo 10 horas de transcrição Tem outro plano aqui Com 60 vídeos por mês Com vídeos de até 20 minutos E o plano personalizado E aqui tem um teste Você pode clicar aqui Testar sem cartão de crédito E testar sem cartão de crédito E como é que é Essa inscrição Como é que faz a ficha É simples É no teste grátis Clicou aqui Pois simplesmente Você coloca seu nome Um e-mail Uma senha E inscrever-se Na hora que você se inscrever aqui Ele já vai pra tela principal A partir dali Você vai entrar Nessa tela aqui Que é a tela já Que eu tô cadastrado Você vai vir aqui Nesse primeiro Esquece o resto aqui Que a gente não vai ver isso aqui hoje A gente vai ver aqui Script para vídeo Continuar Que é o que interessa pra gente Aqui você vai dar um nome Pro seu vídeo Poxa, mas eu não dei um nome Pro meu vídeo Não tem problema não Vamos voltar lá no GPT E pedir pra ele fazer também Voltando aqui no GPT Daqui vamos colocar Crie um título Super persuasivo Atrativo Para o script Vamos pedir pra ele fazer Vou fazer junto com vocês essa Porque realmente eu tinha esquecido Descubra as melhores opções De investimento simultânea No Brasil e nos Estados Unidos Para multiplicar seu dinheiro Gostei Copiei Volto lá no picture Agora eu vou ter que voltar No meu bloco de nota E pegar novamente o inglês Já que eu copiei outra coisa Mas ele tá selecionado Copiar Volto aqui no picture E aqui Eu vou dar um control V E ele vai começar o processo Tá vendo aqui ó Salvando Salvou Já tá aqui meu título Tá tudo resolvido Você vai vir aqui em cima Continuar E aqui você vai ter essas opções Todas Para escolher Sua headline Para escolher Seus templates Na verdade os templates Ele vai buscar algo Que tem a ver Mas depois a gente vai ter Que dar aquela corrigida Aí você pode ver ó Tá vendo aqui ó Esse aqui ele tem Destaque em headline Esse tem destaque em headline Esse tem destaque Aí pode ser business Mas eu vou usar o corporativo Já que é financeiro Eu vou usar o corporativo Você vem aqui Seleciona Aí você tem a opção Para youtube Para horizontal Para vertical E para quadrado Nosso caso É para youtube Vou selecionar Ele vai começar o processo Aguarde enquanto Storyboard do vídeo Está sendo criado E agora ele vai criar O vídeo todo Eu já pedi para se inscrever Já pedi o like Já Mas então tem que rolar Que ele tá fazendo isso aí Então eu vou pedir Para você compartilhar Comentar Vamos divulgar esse vídeo Que eu tô fazendo Para vocês Porque finanças É bom pelos vistos Do Brasil e Estados Unidos O nicho pelo menos É esse Vamos continuar lá Vamos aguardar Já já voltamos Para os próximos capítulos Está pronto o nosso vídeo Agora aqui E aqui você tem cena por cena Olá pessoal É a primeira cena A segunda cena Você clica aqui Ele vai trocando Se você está procurando De fazer E você vai ter que ver Cena por cena Não é que você tenha que ver A maioria das cenas Vai ter a ver Com investimento Mas saiba como É a inteligência artificial Ela é inteligente Mas ela não tem Um bom gosto Tô brincando Todas as inteligências Artificiais Já vão acontecer isso Vai ter cenas Que não vão ser compatíveis Não vão ter nada a ver Nesse caso aqui De financeiro É muito mais fácil A assertividade dela Né Porque ela vai jogar Para a marca Você vê Ela vai falar do mundo Porque a gente vai falando Brasil e Estados Unidos A detalhe Acabou de aparecer ali Uma marca d'água Esse Vem com marca d'água Mas eu também Já ensinei A tirar a marca d'água E vou dar uma passadinha Enquanto depois ele for renderizar Vou dar uma ideia De vocês De como cobrir A marca d'água deles Que vem aqui Em cima Eu já ensinei Em alguns vídeos Como cobrir a marca d'água Como tirar Você pode pegar A sua marca d'água E colocar por cima Da dela Ou simplesmente Deixar a marca d'água Dele Que não vai fazer Assim Nenhum problema Em relação a monetização Fica uma marca d'água Aqui Que as vezes aparece As vezes não Quando aparecer de novo Eu vou mostrar Aqui por exemplo Tá vendo Ela tá bem abaixo Isso aqui Quando você rodar Você vai ver A marca d'água Se você Ah Decisão é Tem As coisas vão ter a ver Mas caso não tenha a ver Você vai trocar a cena Vou mostrar daqui a pouco Como troca a cena Então aqui tá a história Aqui tá o visual O visual é exatamente isso São as cenas E se você tiver Que trocar alguma Estão todas elas aqui Que estão dentro Do seu vídeo Tá Que foram colocadas Dentro do seu vídeo Se tiver Você pode ver Por aqui Será que não tem Aí você vai ver Se vai ter sentido Ou não Essa bolsa aqui Finanças vai Não tendo Basta você clicar aqui Pesquisar imagens de vídeo Você vem aqui no Google Chrome Vamos lá Em inglês Para português Não é inverso Finanças Finanças Copia Volta lá Troca o Finanças Que não foi pelo Finanças Enter E aí vai aparecer Todas as outras imagens De Finanças Aí você colocou aqui Você tem mais opções Aí você vai passando aqui E vai vendo Qual que não Não tem nada a ver Vou pegar até um Que tem a ver Só para mostrar Esse aqui Esse aqui É números Tem a ver E tal As contas Mas digamos que eu não Queira esse aqui Eu queira esse aqui Eu venho aqui Clico nele Cliquei nele Ele passou para lá Ele trocou O template Então Essa você tem que prestar atenção Aqui tem outras coisas Elementos Então Está pronto Aqui O nosso vídeo Com legenda Imagem Legenda Tudo certinho Conforme o nosso texto Mas está faltando áudio Está faltando áudio Então você vai vir aqui Aqui estão elementos Só passando para mostrar Esse elemento você pode acrescentar Mas não é o caso Está ok O que a gente quer Áudio Você clicou em áudio Ah detalhe Está aqui Música de fundo Eu aconselho sempre A tirar a música de fundo Ou você coloca uma música Que você já sabe Na biblioteca do YouTube Por que? Se você souber Que alguma música dessa aqui Não tem problema Beleza Você pode escolher Qualquer uma dessas aqui Mas digamos Que você não saiba Vai arriscar não Você tira Aí você pode Depois fazer o upload De uma música sua Ou você em outro programa Lá de edição de vídeo Colocar uma trilha sonora Mas o negócio Não é esse não O negócio O que eu quero aqui No momento É aqui ó Locução Aí você tem Inglês dos Estados Unidos Você tem Inglês do Reino Unido Inglês da Austrália Inglês da Índia Inglês da Nova Zelândia Ah acho que cabe Nova Zelândia né Me empolguei Inglês da Índia Inglês da Índia Inglês da Nova Zelândia Mas o meu caso É inglês dos Estados Unidos Vamos escolher aqui O Jackson Homem Que é novo Selecionei o Jackson Homem Aplicar E agora Vamos ver Vamos ver Visualização Ele tá fazendo o preview Aqui em cima Ele fica salvando as alterações Essa foi a visualização De uma cena Que nós vimos E assim vai ser Em todas elas Aqui do lado Você também pode No texto Aqui clicar em texto Você pode Adicionar um título Adicionar um subtítulo Adicionar um corpo de texto Adicionar um título Se eu clicar aqui Vai aparecer um campo Para adicionar um título A vontade Subtítulo E corpo de texto Aqui você tem estilo Estilo branco Estilo ouro Meus estilos Biblioteca de estilo Você pode mudar As legendas todas Aqui ó Vou colocar isso aqui ó Limão amarelo Trocou lá Máquina de escrever Trocou lá Fica melhor Máquina de escrever Sem fundo Tá vendo Só com essas aqui A vontade Você pode colocar Qualquer estilo Eu vou aproveitar E vou colocar aqui ó Legenda padrão Que eu gosto Aqui você vai escolhendo Eu prefiro a legenda padrão Gostei Você vai escolhendo aqui Porque aí tira aquele azul Fica essa cor aqui Essa tonalidade melhor Então aqui embaixo Você ainda tem a opção De adicionar narração Configuração Essas coisas todas É pra você poder trabalhar aqui A velocidade E a partir de agora Tá lá o nosso Jackson Já trocamos o estilo tudo Vamos mandar Gerar Aqui em cima ó Gerar Vai aparecer as opções Gerar Vídeo Clicou Agora nós vamos aguardar Ele processar o nosso vídeo Então enquanto ele vai Fazendo o vídeo Que demora um pouquinho Aqui digamos assim Vai demorar uns 5 minutos Mais ou menos Ele demora Mas deixa tudo prontinho Deixa você com a legenda Deixa você com o seu áudio Perfeito em inglês Mário E o português Você não vai fazer Aquele áudio Que nós fizemos lá Ele vai servir Eu vou trazer ele aqui Pra dentro E vou trazer a minha Estrutura Ou seja Meu script Em português E vou colocar aqui Ele vai fazer o mesmo processo Com o meu áudio A hora que acabar Aqui eu vou mostrar pra vocês Mas você pode pegar aquele áudio Trabalhar no Canva Mas aí não é 100% automático Você escolher as imagens Eu até prefiro isso Depois eu vou até fazer Um vídeo sobre culinária Que eu vou mostrar Como eu faço no Canva Mas automático Eu vou mostrar pra vocês Já já É só acabar a renderização E nós já vamos fazer isso Ele continua renderizando Eu vou aproveitar aqui E vou fazer O lance da marca d'água Que eu tinha falado com vocês Você pode vir aqui no Canva Pode fazer vários tipos A marca d'água que está lá É uma marca d'água Que fica no canto superior Bem fraquinha Como eu falei Vocês podem até deixar A marca d'água Não tem problema nenhum Mas não querendo Você pode criar um design No Canva Você pode fazer do tamanho Eu costumo fazer Do tamanho de vídeo Porque lá é vídeo também Aí você vai ter que Depois que estiver pronto lá Você vai ter que levar Pra um outro Editor de vídeo Pra cobrir a marca d'água Tá Eu costumo fazer assim Vem aqui Fundo Texto Boto meu próprio nome For o caso Trago ela aqui pro canto Que ela fica mais ou menos Daqui lá Deixa eu botar até o itálico aqui Vou trocar pra branco Tá Pra branco A letra Vou dar uma transparência No próprio banco Pra virar meio marcar d'água E vou dar um R Dar o R Que aí entra esse quadrado aqui Do Canva Vou acertar Vou transformar esse quadrado Por escura Ok Isso aqui seria A minha marca d'água Que vai sobrepor A marca d'água que tá lá Você manda baixar E aí você vai levar Pra um outro editor de vídeo Lá pro Clipchamp Pra onde for Aonde você tira o Chroma Key E ela vai ficar exatamente Em cima da marca d'água Que tá lá Isso aqui é só uma ideia Pra trocar a marca d'água Mas eu não vejo tanta necessidade Que é uma marca d'água Bem levinha Que tem o programa Vamos voltar aqui pro Picture Drive Ver se ficou pronto Ainda não Depois eu como sempre Eu deixo pra vocês o vídeo O link do vídeo Onde eu coloco Eu sempre coloco em algum lugar Mesmo que seja não listado Eu deixo na descrição Desse vídeo aqui O link pra vocês verem Aí vocês vão lá e vejam Como é que ficou essa marca d'água Em cima de tudo Porque eu não vou pegar agora o vídeo Levar pra Lá pro Shotcut Ou levar pro Clipchamp Pra tirar a marca d'água Dois mil anos depois Dois mil anos depois Ficou pronto Agora você vai vir aqui Download para o PC Você pode copiar o link Ou exportar texto Mas eu não vou enrolar muito mais não Já tá Esse vídeo já tá gigantesco Mais uma vez Como sempre né Então ele vai fazer o download E nós já vamos ver um pedacinho dele Então vamos abrir agora Pra ver como é que ficou Um pedaço do nosso vídeo Não vou passar tudo Porque depois Como eu falei Vai ficar na descrição Um link Eu vou colocar ele em algum canal meu Mesmo que seja onde está Perfeito né Olha a marca d'água Aqui em cima Que eu falei Ela fica aqui Uma hora ela vai aparecer A outra na hora Ela some Uma das coisas Mas aquela Como eu fiz ali no Canva Vocês podem vir aqui Cobrir numa edição de vídeo Vamos ter romper aqui E agora nós vamos voltar E vamos fazer Com aquele áudio Que nós colocamos Que nós fizemos lá no Clipchamp E salvamos ele No nosso No nosso PC Com o audio capture Do Google Então o processo é o mesmo Coloquei Vou lá no meu bloco de notas Só que agora Eu vou copiar Em português Vocês veem que eu já separei Da mesma forma Cada ponto Eu separei Volto a dizer Ele faz isso Mas se a gente separar assim Vai ficar muito melhor Porque a hora que a gente Trouxer o áudio Ele vai separar junto com o áudio Copiar Ctrl V Mesma coisa Deixa ele salvar as alterações Aí vai liberar aqui o Continuar Liberou o Continuar Clicou no Continuar Vamos escolher Outra vez eu escolhi isso Acabei mudando Vamos descer Volta a dizer Você tem todas as opções aqui Que você pode escolher Vou escolher essa daqui Pode ser essa aqui do lado também Não, vou escolher essa daqui Mesma coisa 16 por 9 Selecionar E agora ele vai fazer o processo Mais uma vez De Pegar todo o nosso texto E colocar ele todo com imagens Para criar o nosso vídeo E aí eu vou pular aquela etapa De tirar a música Como eu fiz antes Vou pular a etapa De demonstrar os botões E vou entrar direto Aonde eu vou buscar o meu áudio E mandar renderizar Para a gente ver Porque senão O vídeo fica exageradamente longo Muito mais do que já está Aqui está o vídeo pronto agora Olá pessoal É com muito pouco Essa mesma coisa Você vem aqui Vai trocando a cena Só que agora está em português Vou vir aqui do lado Em áudio A gente usou o voiceover Nós usamos a voz em inglês E agora My uploads Ou seja Está fazendo Isso aqui eu já tinha feito No meu teste ontem Vou fazer o upload Exatamente Do que a gente acabou De gravar Daquele áudio Que nós gravamos Que foi finanças Abrir Ele vai fazer o upload Para cá Está aqui o upload E aqui ele pergunta Numa cena Ou no vídeo todo Eu não traduzi Mas é Numa cena Ou no vídeo todo Eu vou colocar No vídeo todo E ele já vai começar O processo De passar Esse meu upload Para o vídeo Mesma forma Ele vai ler E vai passar O upload Para o vídeo Está indo até rápido Então não vou nem Acelerar E a hora que ele estiver pronto A gente vai ver Uma prévia A prévia Olá pessoal É com muita empolgação E confiança Que eu trago Para vocês hoje Algumas dicas Preciosas De investimento Se você está buscando Formas de fazer Seu dinheiro Render mais Fique atento Pois as informações Que eu vou compartilhar Aqui podem mudar Sua vida financeira Eu sei que investir Pode parecer Intimidador E complicado E é por isso Eu vou parar aqui Que a ideia Foi feita Ou seja Viu como é que ele ficou Perfeito Agora Eu posso Virar aqui E mandar Ele ficar pronto De mesma forma Generate video Antes eu vou voltar aqui E vou tirar a música De fundo Está aqui Sem música Deixa ele salvar E vou mandar Ele Para o generate video Agora ele está fazendo O vídeo E vai ficar pronto Quando ficar pronto Eu deixo o link Na descrição Para quem quiser ver Mas o importante Não é nem ver O vídeo pronto O importante Que já na prévia Nós já sabemos Como ficou O importante é o seguinte Nós conseguimos Fazer dois vídeos Um em português E um em inglês No mesmo assunto Com as mesmas imagens Mas Já dou a dica também Eu não fiz aqui Para não perder tempo Quando você fizer O inglês Depois você fizer O português Troca algumas imagens Para não ficar igualzinho Um vídeo do outro Provavelmente Na hora que ele escolheu Ele já escolheu Imagens diferentes Porque nós fizemos Dois vídeos Mas de qualquer forma Você presta atenção Para poder trocar Para ficar diferente Você agora Você pode ter dois canais Cada vez que você fizer Um vídeo Você pode ter dois canais O que eu estou Querendo dizer para vocês Cada vez mais É que a inteligência artificial Veio para revolucionar A gente do YouTube Eu acredito Que daqui a um ano Um ano e pouco Quem não souber Trabalhar com inteligência artificial Quem não tiver Essa inteligência artificial Ao seu favor Não vai ter mais Não vai ter sucesso Não é que não vai ter emprego Mas não vai ter sucesso Até eu vi o Peter Eu acho que foi o Peter Que falou Se não souber Não vai ser youtuber Daqui a dois anos Não Ainda vai dar para ser youtuber Mas vai ficar muito atrás Gente Chegou A tecnologia É assim Volto a falar Eu até hoje Eu sou encantado com fax Você bota o papel Escrito aqui O papel está escrito lá Que na época do teléfono Você até entendia Ia para o código Então tudo é evolução O celular tudo é evolução Tudo é tecnologia 5G E a inteligência Veio realmente Para avassaladora Como eu falo Dentro do nosso meio Que é o YouTube Projeção de vídeo Hoje projeção de texto Escrever livro Tudo Tudo ela tem Então nós usamos aqui Três inteligências artificiais Nós usamos Um chat GPT Que é o primeirão Assim O mais famoso É o que mais está dando Hipop Depois nós tivemos Nosso Clipchap Que não deixa de ser Uma inteligência artificial Que a partir do momento Que você coloca um texto Ele transforma Em fala Ele está sendo Uma inteligência artificial Quando você coloca um texto Ele transforma em imagem Ele é uma inteligência artificial E depois do Clipchap Nós podemos usar o Canva Também usando um pouco Da inteligência artificial do Canva Ou O Steve aí Mas resolvemos usar Hoje o Picture aí Para demonstrar E vão aparecer Várias e várias E toda hora Vai ter uma alternativa E toda hora Eu vou fazer com um diferente Porque a gente vai ter que aproveitar Os gratuitos Até escolher um Para pagar Então é exatamente Essa ideia Que eu quero passar Para vocês Dá para fazer A partir de agora Qualquer canal De qualquer nicho Através da inteligência artificial Vou deixar aqui Para o lado Para vocês A playlist Da inteligência artificial Para vocês não perderem Nenhum lance E se você ficou comigo Até agora Muito obrigado Aguardo você No próximo vídeo